Ele era para estar morto, esse moço? Deus deu um grande livramento a ele, apóstolo. Ele era para estar morto, né? Ele bateu a 150 quilômetros num caminhão de combustível. A gente teria escada bem na boca. Bateu num caminhão de combustível? A 150 quilômetros. Aquilo é ele? É. Ele ficou oito dias na UTI. E graças a Deus, assim, pela violência do acidente, ele era para estar morto. É. E ele fala, né? Fala. Eu estava a 150 porque eu estava em uma crise de convulsão. Foi. Ele teve uma convulsão. Eu não me lembro nada disso. Aí ele estava dirigindo e deu uma convulsão nele. Deu uma convulsão nele, ele estava sozinho. Meu Deus. A minha esposa, quando chamaram ela, ela passou. Você é um sujeito inteligente, sabia? Obrigado. Você sabe por que eu estou dizendo isso aí? Você ia levar uma lapada por causa dessa velocidade de 150 e agora não vou poder dar mais. É, porque não tem culpa, né? Como é que você percebeu isso? Eu estava esperando ela terminar para começar. Eu ia tirar o cinto. Quer dizer que você teve uma crise, né, filhinho? Foi verdade. Era para estar morto, então, né? Correto. Mas Jesus não deixou, não. Não. Amém. Ele já tentou suicídio três vezes também, apóstolo. Meu Deus. A gente tem de Pernambuco. Eu sou de Recife. É, fica a 60 quilômetros de Recife. É. Qual é a cidade? Escada. Ah, você acha que eu conheço lá ou não? Escada? Conhece? Minha filha, eu conheço Recife. Eu conheço Cabo, eu conheço Escada, eu conheço Ribeirão, eu conheço Palmares dos Índios. Agora eu vou para o lado de cá. Conheço São Lourenço da Mata. Eu conheço Condado, eu conheço Paudalho, vai subindo ali. Eu conheço Carpina, Vitória de Santo Antão, Timbaúba. Goiana. Eu tenho família em Goiana. Divisa com Paraíba. Eu conheço São José do Egito, que é perto da Paraíba, do outro lado, perto de Sousa. Que é... Minha filha, eu conheço mais do que o governador de lá, entendeu? É. Acho que eu não conheço direito, é aqui, né? Apóstolo, é a primeira vez que eu entro em uma igreja mundial. Eu já sou da igreja. Ela é. Ele é a primeira vez. Hoje é a primeira vez. Pelo jeito, é a primeira de muitas agora, né? Glória a Deus. Glória a Deus. É isso? Vem cá, dá um abraço na voz, vem. Esse nasceu de novo. Glorifica a igreja, o nome de Jesus. Que parecia... Que parecia...